MOTEN ELCIMETERS, NADA MAIS IMPORTA, METÁLICA 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 é reconhecida com a música mais popular da banda, sempre fazendo parte no repertório das apresentações ao vivo. A música foi regravada mais de 40 vezes nos últimos anos. Versão da canção Nodding El Cymeters da banda Metallica, Nada Mais Importa, Narrado, Adaptado por José S.S. Almeida, 29 de janeiro de 2015, Música, Acervo Livre YouTube Covers, Foto Barra Vídeos, Acervo Google Barra Creative Commons, Software, MS Movie Maker, Narração, Bing. Música No never opened myself this way Life is ours and live it always All these words I did just say Música